O que é isso? O meu candidato a prefeito Eu acho que o Bolo é, sem sombra de dúvida O mais qualificado dos candidatos para ser prefeito de São Paulo Obrigado, presidente É uma honra ter vocês aqui e contar com o seu apoio Para encarar essa missão que vai ser o maior desafio da minha vida Nós queremos chegar lá o ano que vem E fazer essa cidade ser mais justa, mais humana Vamos deixar que a cidade mais rica do Brasil tenha tanta pobreza Tenha tanta gente jogada, tratada como se não fosse gente Volte a ser a cidade de oportunidades Que acolheu o retirante nordestino que veio de pau de arara Virou metagógico e presidente do Brasil Você tem muita gente boa A Marta tem muita experiência No respeito ao povo Que eu sei que você tem demais Tamo junto, presidente Eu quero que você conheça melhor o Bolo Quando eu vejo o Guilherme assim brincando com as filhas, né? Fico observando e lembro do meu menino Ele era um menino arteiro, muito inteligente Ele gostava muito de ler, estudou, ele deu aula, ele foi professor Fez psicologia, ele fez filosofia da USP E eu vejo ele agora, um homem feito, certo? Amoroso, que tem uma família Deputado federal mais votado de São Paulo Aquilo ali, meu coração disparou Ele sempre se importou com o outro, desde menino Essa sensação de injustiça social E a tentativa, de alguma maneira, de contribuir para que isso minorasse Imagina uma pessoa que é filha de médicos Que, aos 18 anos, abre mão do conforto de um lar Para ir morar junto com pessoas de movimento social Quantas pessoas que você conhece que fariam isso? Puxa, saiu da minha barriga e olha que ele já fez tudo isso Fico muito orgulhosa Presta atenção no meu neto Vai começar agora o programa da vida real O programa de Ricardo Nunes, prefeito Pois é, muita gente não sabe Mas Ricardo Luiz Reis Nunes, nascido em 13 de novembro de 1967 É cria da periferia Morou no Parque Santo Antônio e no Socorro Na zona sul da cidade Estudou em escola pública E foi exatamente essa experiência de morar na periferia Que ensinou ao Ricardo o valor da persistência E a coragem para superar obstáculos e cuidar de gente Estou aqui na Praça Lisboa Eu queria te mostrar, foi aqui que eu comecei a minha vida de empresário Ali tem o açougue E a empresa era naquela sala lá em cima Ali naquela sala eu peguei um pedacinho emprestado de dois por dois Porque tinha um consultório do doutor Rogério, um dentista Me emprestou aquele pedacinho E foi ali que eu comecei o jornal hora de ação Depois montei a minha empresa e fui realizando os sonhos Quando eu acordava bem cedinho Para ir para a escola pública Onde eu estudei Eu queria chegar lá Eu nunca poderia imaginar Que ao chegar lá Poderia retornar O primeiro prefeito Cria da periferia da cidade de São Paulo O criado do Parque Santo Antônio no socorro Desde cedo ele aprendeu a virar o jogo Sem migué, sem mutreta, sem atalho Ricardo é assim, nunca foi sorte Sempre foi trabalho Na perifa ele virou empreendedor Pensa que saiu de lá? Ah-ah, sempre voltou Porque cria que é cria Sempre ajuda os seus Levanta os braços, diz aí A perifa venceu Ricardo é cria da periferia Ricardo é cria da periferia Ricardo é cria Ricardo é cria Ricardo é cria da periferia Ricardo é cria da periferia Olha o 15 aí, gente! É! Além de cria da periferia Ricardo é um cara muito família Manda a letra aí, meu prefeito Ser prefeito de São Paulo É cuidar de todas as famílias Que vivem nessa cidade E esses dias Eu vou estar aí na sua casa Dentro da sua casa Com a sua família Eu queria te mostrar Minha família Pra você conhecer Minha esposa, meus filhos Meu netinho Um monte de cachorro Vem cá Vem conhecer Então vamos lá! O Ricardo Nunes é casado E apaixonado pela Regina Há 27 anos Ó, é tempo, viu? É pai de três filhos A Mayara O Ricardinho E a Isabela Já tem um netinho O Ricardinho Neto E tá vindo mais outro por aí E pra completar a família Tem os doguinhos também Milk, Apolo, Yuri e Mel É 15 Ricardo Nunes O prefeito que veio da periferia Que cuida da periferia E de toda a cidade O prefeito que faz o maior programa de asfalto novo da história de São Paulo Na cidade inteira O prefeito que fez o Domingão Tarifa Zero E garante creche para todas as crianças Na cidade inteira O prefeito da Faixa Azul Dos novos hospitais E das novas UFAs Das câmeras de segurança E dos novos GCMs O prefeito que faz o maior programa de moradias populares da história E o maior programa de combate à fome da América Latina Ricardo fez Ricardo faz E vai fazer muito mais Ricardo Nunes O prefeito que é caminho seguro E trabalha para toda a cidade Nós já fizemos muito Avançamos bastante Mas eu sei que ainda tem muita coisa para fazer Tudo aquilo que a gente já desenvolveu Podemos ter os próximos quatro anos Como os melhores quatro anos da cidade de São Paulo A gente não pode mexer naquilo que está dando certo não Deixa o Ricardo lá Deixa o cara trabalhar O time que está ganhando não mexe, né? O homem está trabalhando Não pode parar O homem não pode parar nunca Ele tem que ser uma locomotiva Olha o 15 aí, gente! Ricardo Conhece São Paulo com a palma da mão Tem a cara da cidade Tem coragem e coração A gente não pode errar Minha cidade é gigante Vibrante Não pode parar Ricardo É caminho seguro É presente e é futuro Faz São Paulo funcionar Então deixa Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Deixa, deixa Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Não pode parar É 15 e é Ricardo Nunes Opa! A gente vai interromper o programa um pouquinho Pra te lembrar que amanhã é domingo Dia de domingão, tarifa zero Aproveita pra conhecer São Paulo Sem pagar nada na passagem de ônibus E a tarifa zero Você já sabe quem fez, né? O prefeito Ricardo Nunes Aliás, acesse esse QR Code aí na tela E entra no nosso site Ricardo15.com.br É São Paulo pra frente Cuidando de gente Aqui não tem conversa mole De tudo lindo, maravilhoso Não é post de Instagram Que tá tudo sempre perfeito Aqui é vida real Eu conheço e sei a sua dor Eu tenho coragem pra enfrentar e resolver Os problemas do povo Enfrentar as báfias Combater o crime E investir pesado na saúde Colocando o pobre Força dentro de verdade Eu sou o Datena Com o seu apoio Você é prefeito de São Paulo Chega de só no nosso 45 é Datena 45 é o prefeitão É só no nosso É só no nosso Agora é no deles São Paulo é a cidade mais rica do Brasil Quem nasce aqui no Jardim Europa Vive 82 anos Mais que na Europa Mas quem nasce aqui no Anhanguera Morre em média aos 59 anos Pior que no Afeganistão São 23 anos a menos que lá É que os prefeitos de São Paulo Geralmente vêm daqui Dos bairros nobres E nunca daqui Das áreas pobres da nossa cidade Eu nasci na periferia E é pela periferia que eu quero ser prefeita Agora é a nossa vez Eu quero ser prefeito de São Paulo E não sei o que a gente tem Ação É a vida Eu quero ser prefeito de São Paulo E não sei o que a gente tem Que a gente tem